Boa noite. Boa noite. Pesquisa Isto é Censos traz Aécio com mais de 11 pontos à frente de Dilma. O Tucano ao lado de Marina afirma que vive momento histórico. Dilma diz que dois projetos diferentes para o Brasil estão em disputa. Veja ainda, São Paulo registra a maior temperatura dos últimos 71 anos. E a história do serralheiro que cavou um buraco e encontrou um poço d'água no quintal de casa. Moradores do Jabaquara na zona sul de São Paulo descobriram uma alternativa para driblar a falta de água que tem durado dias na região. Depois de um sonho, um serralheiro do bairro cavou um buraco em um terreno baldio e achou uma fonte. Em tempos de seca, encontrar um poço d'água no quintal é como achar ouro. Está sendo a mesma coisa. A diferença é que a água é melhor ainda, né? É a fonte da vida. Ouro não faz falta não, mas a água faz. Davi e o irmão cavaram a terra por dois dias e encontraram água em abundância. A iniciativa veio depois da cunhada ter um sonho. Falou para nós não desistir, nós procurar, que nós vai achar. Foi bem dizer no dia seguinte. Aí meu irmão veio, começou a cavar, menos de um metro. Aí ele já me chamou, falou que estava brotando água. Quando foi ver, começamos a cavar. Graças a Deus está aí, ó. A cunhada em questão é a Andréia. Evangélica acredita ter recebido uma mensagem dos céus. Foi tipo uma revelação que eu tive, né? Uma revelação mesmo, porque a gente foi no lugar certinho que tinha o Bananal. Eu falei assim, André, isso é aqui no Bananal, só que não foi para lá nem para cá. Quando eu bati o olho nisso, eu falei, é esse aqui, que era igualzinho no sonho que eu estava. A região do Jabaquara, aqui na zona sul de São Paulo, chegou a ficar quatro dias seguido sem água. A vizinhança entrou em desespero. A comunidade, depois da descoberta do poço, fez fila para pegar balde de água e aliviar a situação em casa. Silvana quer garantir água para todo o fim de semana. Na casa dela, a torneira já está seca de novo. A Sabesp está passando aqui, diz que vai voltar só quarta-feira a água e para a gente não ligar, porque não adianta, entendeu? Essa água aqui, graças a Deus, está ajudando muito. A comunidade humilde do Jardim Lourdes estava sem saber o que fazer antes do poço e agora vê a descoberta como uma salvação. Não tinha mais água, para nada. Todo mundo comprava água, quem tinha o dinheiro, quem não tinha, ficava sem água. Sem essa água, como é que seria? Ah, nós não iam viver não, vi nem as crianças, porque não tinha jeito. Para abrir um poço artesiano, é preciso solicitar a autorização do DAE. E não é só isso. A água sem tratamento pode ser imprópria para o consumo e até transmitir doenças, mesmo que seja fervida. Mas aqui, quando não sobra nenhuma gota, o que resta mesmo é o tal poço. Todo mundo está fervendo para fazer uma comida, para beber e dar banho nas crianças, fazer uma comidinha. Porque sem a água aí, nós não seríamos nada. Tragédia em concerto pop na Coreia do Sul. Uma grade de ventilação cedeu com o piso do público. Pelo menos 16 pessoas morreram. A cobertura do poço cedeu durante um show ao ar livre na capital, Seul, quando as pessoas subiram na estrutura para ter melhor visão do palco. Cerca de 25 pessoas despencaram de uma altura de mais de 10 metros dentro do sistema de ventilação e caíram em um estacionamento subterrâneo. Pelo menos outras 10 pessoas ficaram feridas gravemente. A apresentação era do grupo 4Minute, que tem como destaque a cantora e dançarina Hayuna, participante do clipe da música Gangnam Style, do rapper sul-coreano Psy. Número de mortos pelo surto de ebola passa de 4.500. A Organização Mundial da Saúde atualizou os números e informou que entre os mortos estão 239 profissionais de saúde. E nos Estados Unidos foram divulgadas as imagens da primeira enfermeira infectada com o vírus dentro do território americano. As imagens foram gravadas ainda no hospital de Dallas, onde Nina Fendt, de 26 anos, estava em isolamento. Ela já foi transferida para Maryland. Ao lado do médio, emocionada, Nina agradece o apoio dos colegas de trabalho. Um americano profissional de saúde está isolado dentro de um navio de cruzeiro e será levado de volta aos Estados Unidos por precaução. Segundo o comunicado, ele não tem sintomas, mas teria tido contato com fluidos do paciente da Libéria, que morreu há duas semanas em Dallas. A Organização Mundial da Saúde confirmou que o Senegal está oficialmente livre da epidemia de ebola, mas por causa da localização geográfica, o país é considerado vulnerável a novos casos. Uma tentativa de assalto a uma agência bancária dentro da CEA GESP deixou uma pessoa ferida. O segurança do local foi atingido por dois tiros. O assalto aconteceu quando a agência já estava fechada ao público. Por volta das quatro e meia da tarde, quatro homens armados com pistolas e fuzis arrombaram a porta de vidro com um pé de cabra, renderam os vigilantes e invadiram a agência. Segundo a polícia, eles conseguiram acessar o cofre e fugiram levando dinheiro. Ainda não se sabe quanto. Na fuga, ainda segundo a polícia, os bandidos atiraram contra os vigilantes, isso já aqui fora, e um deles foi atingido no braço. Ele foi socorrido e passa bem. Os assaltantes fugiram num carro preto, que foi localizado numa comunidade aqui perto, conhecida como Favela da Ceasa. A julgar pelo armamento, não eram armadores. Não eram armadores. Armamento pesado, veículos envolvidos, o procedimento utilizado, alguém especializado, sim. A seguir, a S e Marina aparecem juntos pela primeira vez após o anúncio de apoio. E mais um capítulo da crise de abastecimento em São Paulo. Justiça derruba liminar que impedia a Sabesp de usar a segunda cota do volume morto do Cantareira. Música Eleições 2014. Pesquisa Isto é Censo sobre a corrida presidencial mostra a Aécio Neves pouco mais de 11 pontos à frente de Dilma Rousseff. O levantamento levou em consideração os votos totais, incluindo brancos e nulos. Na comparação com a pesquisa divulgada no sábado passado, a Aécio Neves caiu. O tucano tinha 52,4% e agora aparece com 49,7%. Já Dilma Rousseff subiu. A petista tinha 36,7% no último levantamento e agora tem 38,4%. Brancos, nulos e indecisos eram 11% e agora são 12%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 136 municípios entre terça e hoje. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em São Paulo, o candidato Aécio Neves se encontrou com a ex-presidenciável Marina Silva do PSB. O tucano disse que vive o momento mais importante da campanha. Marina apareceu ao lado de vários políticos que estavam com ela no primeiro turno e que agora a acompanham no apoio a Aécio. Porém, o que mais chamou a atenção foi seu novo visual, sem o tradicional coque no cabelo. Fiquei esses dias todos gripada, muito gripada. E obviamente que uma pessoa gripada não pode prender o cabelo molhado e eu fiz assim e assim vim para cá. Foi o primeiro evento público de Marina e Aécio desde o anúncio do apoio da ex-ministra Alto Cano no domingo. Em seu discurso, Marina disse também que a partir de agora, Aécio trabalha como um movimento de uma mudança qualificada em prol de um compromisso. No meu entendimento, pode ajudar a melhorar o Brasil para todos nós e a unir o Brasil pelo bem de todos nós. Aécio disse que vive o momento mais importante da candidatura. Esse é um momento histórico da vida nacional. Nós estamos construindo uma aliança em favor do Brasil. Esse seu gesto de brasilidade e patriotismo ao me ajudar, não apenas a vencer as eleições, mas a construir um projeto que faça valer a pena vencer as eleições. O tucano voltou a pedir uma campanha de alto nível. De que uma disputa política não é uma guerra, não pode ser esse vale tudo, mas esteja absolutamente certo. Reagirei a todas as ofensas, as calúnias e as mentiras que transformaram essa eleição, talvez, na pior do ponto de vista ético dos últimos tempos. E a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse ter sido levada a trocar ataques com aécio Neves no debate televisivo de ontem. Dilma cancelou os compromissos de campanha marcados para amanhã no Rio, por recomendação médica. Ontem, depois do debate no SBT, Dilma passou mal durante uma entrevista e pediu para sentar por ter tido uma queda de pressão. Na madrugada de hoje, a candidata publicou um vídeo intitulado Pronta para a Luta para dizer que está bem. Oi, pessoal. Eu estou aqui no hotel me sentindo muito bem e pronta para mais um dia de luta. Bom, agora eu vou parar, comer um feijãozinho com arroz, porque saco vazio não para em pé. Na manhã de hoje, em Florianópolis, Dilma foi recebida em um auditório lotado com mais de 4 mil pessoas, entre militantes e lideranças políticas. Dilma, eu te amo! O bom é que é recíproco! Dilma, eu te amo! Quero dizer para vocês que o bom de me amar é que eu amo vocês. Que a coisa mais triste é amor não correspondido. Em encontro com prefeitos catarinenses, a candidata voltou a dizer que dois projetos que já governaram o país estão em disputa nessas eleições. Não é pelos defeitos ou pelas coisas incorretas feitas no passado. Como juros altos, inflação alta, desemprego alto, salário arrochado. Não é só sobre isso. É também pelo fato de que nós construímos um outro Brasil. No começo da tarde, Dilma participou de uma caminhada em Curitiba. A Justiça derrubou o aliminar que impedia a Sabesp de usar a segunda cota do volume morto do sistema cantareira. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e, segundo a Justiça, a medida foi tomada para evitar grave lesão à ordem e ao interesse público. As obras para a captação desse segundo volume já estão sendo finalizadas e a água será bombeada, segundo a Sabesp, se houver necessidade. Essa reserva deve garantir o abastecimento até março. O governador Geraldo Alckmin também propôs um novo sistema de desconto proporcional para quem economizar na conta de água. O abatimento, que começou em março, no entanto, causou um rombo nas contas da Sabesp de mais de R$ 1 bilhão, segundo o jornal Folha de São Paulo. E atenção ao relógio. O horário de verão começa a valer neste domingo. O horário de verão começa a meia-noite de sábado para domingo. Os relógios devem ser adiantados uma hora no Distrito Federal e em dez estados das regiões sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. A medida vai valer até o dia 22 de fevereiro. Neste ano, o horário de verão será um pouco maior e terá 126 dias. Mas, segundo o governo federal, a economia de energia gerada pela alteração será menor, pois os níveis dos reservatórios que geram energia estão baixos. O governo federal estima que irá economizar R$ 278 milhões. São Paulo teve o dia mais quente em 71 anos, de acordo com o IMET. Os termômetros marcaram 37,8 graus. E o calor intenso provocou pancadas rápidas de chuva nas zonas oeste, norte e central da cidade. Além de pontos, também no ABC. Vamos ver em detalhes a previsão com Luciana Magalhães. O sábado será quente e ensolarado em todo o estado de São Paulo, mas a chuva já começa a aparecer em alguns pontos. Apenas na divisa do Paraná e na Serra da Mantiqueira é que podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. No centro-oeste, as máximas ficam acima dos 38 graus. No norte paulista, máxima de 40 graus em Ribeirão Preto. E vai dar praia este final de semana, pois a máxima esperada é de 35 graus no litoral. Amanhã, aqui na capital, tempo firme com máxima de 37. No domingo, o calor aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva à noite. A máxima pode chegar aos 38 graus. E a semana começa com chuva a qualquer hora e queda na temperatura, com máxima de 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite pra você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite pra você e um bom fim de semana. Neste domingo, a equipe do Vem Comigo desvenda o trabalho dos práticos de navios. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho